Em operações especiais, artilharia antiaérea, nós temos também a segurança autodefesa superfície, aqui no caso a segurança das instalações. Essa é uma equipe tática de medidas de controle no solo, que é quem faz a ação de segurança quando dá detenção em voo de uma aeronave que pousa em instalação da força aérea. E em contato com a Polícia Federal é quem faz a apreensão, no caso de necessidade. Essa equipe faz a segurança das instalações. Essas imagens que a gente tem visto aí com uma certa frequência, do supertucano levando a aeronave que cometeu o ilícito até um determinado local, essa é a tropa que fica lá embaixo, como a gente vê nas cenas dos registros, aguardando a aeronave que cometeu o ilícito pousar para ser preso ou para sofrer a averiguação. São eles que... Eles são o ponto final, no caso, de uma detenção em voo. Então eles são conjuntos de radar, detecção, a séia, decola o vetor, faz a aproximação da aeronave ilícita e usa o progressivo da força até o pouso para que seja feita a averiguação dos fatos. E o seu efetivo, que trabalha com o senhor nessa missão, são profissionais de carreira ou o pessoal que entra no serviço militar obrigatório e também é treinado para esse tipo de missão? Bom, o mais antigo de uma equipe é um oficial de academia, que é um oficial de infantaria, tenente, que é o senhor do Porto Terra. E o comandante é um sargento de carreira. Os demais militares da equipe são cabos e soldados especializados com treinamento específico e curso para atuar nessa atividade. Então é uma tropa que é mantida por mais tempo, recebe um treinamento diferenciado. Sim, mantido. Militares diferenciados, capacitados e com treinamento constante para atuação. Ok. Senhor, a parte de... Quando é feita uma detenção, qual é o tamanho da equipe? Seriam quatro pessoas, quatro militares. E feita a detenção da pessoa, ela é encaminhada para onde? Bom, hoje, na nossa instalação, a equipe é composta por quatro militares. Em caso da necessidade de que ela seja... Que seja necessidade de decolar, o Comai demite uma documentação para que nós... Aí é dimensionado pelo alto comando e uma equipe de até nove militares para decolar em um ponto determinado. A partir do momento da averiguação, em caso de ilícito, é contactada a Polícia Federal, que é quem lavra o passequente, que dá o encaminhamento à Polícia Federal. E outra informação, que é o caso da segurança da instalação, por exemplo, usando até o exercício aqui. A gente tem as aeronaves, tem o pernão de 10 aeronaves, é uma quantidade grande de aeronaves aqui na base. Então, esses militares também fazem a segurança das aeronaves? Também. Militares do Esquadrão de Segurança e Defesa, o exercício é tratado como combate à guerra irregular. E aí nós tratamos a área operacional como se fosse um desdobrado. Uma área desdobrada, então como se fosse uma OEME dentro de uma OEME. E aí todo o acesso para a área operacional é controlado. Os quatro acessos têm forças de serviço, equipe de reação, para um combate a uma suporta ameaça das nossas aeronaves nacionais. E o senhor também auxilia cachorro ou cão de guerra para a atividade ou não é necessário? A Força Aérea é útil. Hoje, o padrão de segurança técnico de Campo Grande não detém na sua capacidade o uso de cães. Mas pode ter, se tiver mais uma ferramenta. É uma queimativa. E aí, se tivesse cão, ele também poderia fazer parejar, ou com explosivo, ou droga, ou não. Ele é só para uma situação de detenção. É uma queimativa. O cão, com atividade de cuar, é de extremo importância. Ganha fumo e derrota. Tá. E, senhor, mais uma informação. Em relação ao equipamento, tanto de proteção individual quanto de armamento, qual é o padrão hoje no militarão, o ZHK-73, e qual é a pistola, o modelo da pistola? Qual que é a proteção balística que possui a gente lhe? Pistola 9mm, colete tático e o escudo balístico. Tá. Mas o colete tático, ele tem proteção balística também? Quando, aqui no caso, hoje, eles estão sem o colete balístico. Sem a placa. É, mas a gente tem dentro a placa de nível 2. Nível 2. É a mesma proteção que esse escudo oferece também, né? Tem nível. Esse ZHK-73, acho que é 7.62. Tem que ser, né, gente? O cara da frente com esse escudo aí, o cara tem que ser operacional.